Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu queria indicar pra vocês o OneFootball Um aplicativo muito top pra quem gosta de futebol, quer saber os resultados do seu time do coração Como eu vou escolher agora o meu time do coração, o Corinthians Vou autorizar também as notificações em push pra poder receber as novidades do meu time E dos campeonatos que eu quero seguir Como por exemplo os campeonatos que o Corinthians participa, a Libertadores, a Sul-Americana Aqui você vai ver na aba de notícias, todas as notícias do futebol mundial e do Coringão E você tem mais outras estatísticas, além é claro de uma atualização online das transferências que estão rolando Rapaziada, você acompanha o Coringão no meu caso, ou no seu time do coração As notícias, os twitters, tudo neste mesmo aplicativo, neste local aqui Que centraliza todas as notícias do seu clube do coração Além disso, o futebol internacional, Champions League, cara, todas as competições que você quiser seguir Então, OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição Já clica lá e já baixa agora mesmo pra você não ficar por fora de nada de futebol Futebol brasileiro, tudo a ver Então baixa já o seu OneFootball Galera, será que eu vou comer insetos? O que vocês acham? Vai, mano, não tem nada Vai comer, vai comer Vamos ver E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área E hoje com uma galera muito pesada Só alguns aqui, né? Olha isso daqui, cara É isso aí Flakes, Molizane, Arthur e o Rafa Oi Então galera, já deixa o like aí, mano Porque vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom Cê é louco Então bora lá, bora lá Vamos lá Qual que é a ideia do desafio aqui, Bruno? Fala aí Cara, o desafio é o seguinte Nós estamos no Domingão, né, cara? Então o que eu fiz foi pegar as minhas cartas da loja, né? Do Domingo Épico E a gente vai complementar Na verdade, eles vão complementar com mais duas cartas E aí eu vou batalhar e vamos ver a merda que vai dar Só tem um detalhe, mano Só tem um detalhezinho, beleza? Se o Bruno Clash conseguir ganhar o desafio Todos nós aqui vamos comer insetos Mano, são insetos que foram trazidos lá da Tailândia, beleza? Da Tailândia, de longe pra ferrar o Bruno Clash Espera aí, peraí, eu não tava sabendo essa parte Eu também não, eu me assustei aqui Eu não ganhei a tua Se o Bruno Clash todo mundo com inseto Ah não, você vai perder Bruno Clash Vai perder Bruno Clash Tá todo mundo, eu tava com a esperança deles me dar a carta boa agora Então, não vai rolar Olha só, cada dupla escolhe uma carta pra ele E se eu perder? Calma aí, ó E se o Bruno Clash, ele vai comer inseto sozinho, tá? Vai ser amorado Cara, pra vocês terem uma ideia, eu não como nem cebola Alface, nada Eu não quero nem ver o que vai dar Vamos lá, a gente vai começar com uma carta muito interessante O que eles vão me dar, mano? Aqui, ó, não tem erro, cara Nossa! O que vocês acham? Spark! Tem direito a mais uma carta aí Tem que colocar no lugar do Lava Round Tirar no lugar do Lava Round A gente não pode ferrar muito Isso, eu também acho Pô, ferrar, pô, ferrar Olha os caras, mano Pô, ferrar que eu não quero comer, não Tá bom, mano Tomara que o cara saia no meio da partida, mano Escolhe, 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 pode escolher Tem um, tem um Meu Deus, espelho? Meu, caramba Tá, merda, mano Jesus Cristo O que vai dar isso daqui, cara? Eu sinceramente acho muito difícil a gente comer certo, cara Não, eu só tô vendo se o Bruno da sorte do cara desistir da partida Tomara no nome de Jesus, mano Não, eu ia só desistir da minha vida Meu Deus Cara, não sei como vai ser, mas vamos ver como vai ser essa loucura 3,959 Caramba, nível 13 Caramba, nível 13 Nossa, meu céu Caramba, nível 13 Bom, vamos lá Caramba, nível 13 Bora, vai, então Partiu Meu Deus do céu É agora, é agora Eu vou vomitar, mano Nível 11, nível 11, mano Nível 11, nível 11 Nível 11, mano Será que ele vai usar a dica do Academia Royale? Meu Deus do céu Só pra começar um barrilzinho de leve, hein Por que o cara não tá jogando? Por favor, joga A gente só vai jogando Caramba, balizando Nossa, tomara que esse erro O Xing Ling já come inseto normalmente ele, ó Ele tá jogando com isso Meu Deus Nossa, ferrou Nossa, maluco Nossa, balão, balão Balão Vai, Xing Ling, vai, Xing Ling Eu não sei o que fazer, eu não tenho nada Já era, mano Eu não tenho Nossa, eu vou comer inseto Boa, japonês Espera, vai pro outro ataque agora Sai daqui Mano Espelhou o tornado, boa Nossa, vai dar um tiro no Spark Pô Nossa, ainda bem que não deu Não vai ter o que defender, ó Eu não tenho o que defender Nossa, já era, mano Tem que esperar Não, é Separar Nossa, ferrou Nossa, ele morreu, mano Graças a Deus Tá tudo errado, né Ai, caraca Não, três motoqueiras Três motoqueiras Três motoqueiras Três motoqueiras Três motoqueiras Três motoqueiras Fudeu, mano Ele não tem bola de fogo, mano Cadê a bola de fogo, por favor Ele não tem bola de fogo Tem, não tem Não tem Não tem Ele não tem bola de fogo Vamos ver o que vai dar Cadê o Espelha nessa hora? Isso vai dar bom, mano Isso vai dar muito bom, mano Meu Deus Nossa, olha aí Ele vai levar, vai levar Vai levar Não, não, não Vai levar Não, não, não Temos mal, moça Eu vou dar Para de falar, Flex! O Flex me ajudou, mano! Mano, o Flex é que a gente come inseto, velho! Nossa, mano! Eu não gosto de besouro, velho! Sai daí! Vai juntar tudo, mano! Essa foi bonita, Bruno! Sai daí, gigante! Sai, gigante! Vai gigante! Vai gigante! Ferrou! Agora é hora! Calma aí, velho! Não vou falar nada! Vamos ver, vamos ver! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ele é lançador! Nossa, filha da mãe, mano! Olha, mano, aquele lançador levou o Spark, mano! Nossa, eu tô com medo, mano! O Bruno é um dos cemitério, cara! Ele é um dos cemitério ainda! Eu tenho quase certeza que o Bruno vai levar, mano! Tô torcendo pra você, Bruno! Tô torcendo pra você! Boa! Boa, rapaz! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Não, não, não! Vai, caralho, vai, caralho! Morre, morre! Torcendo pro Bruno, porque vai que ele... Ai, ai, ai! Não! Vai, vai, vai! Não, não! Não, 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 não! Dá um choque! Dá um choque! Você, você! Fala o jogue! Não! Mentira! Acho que alguém vai comer inseto É isso aí, mano Bruno, como eu tava torcendo pra você Eu tô livre dessa, galera O vídeo vai ficar branquinho Vocês escolhem o inseto É detalhe, todo mundo comeu pizza agora Eu enchi o bucho de pizza Eu não acredito Mano, do céu, nem eu acreditei, mano Às vezes a mosqueteira salvou Eu sou muito idiota, eu no início ajudando o Bruno Depois eu vi que... Depois você me ajudou, o negócio andou, você viu, né? Meu Deus do céu Eu tava torcendo pro Bruno mesmo Nossa, já me deu um... Agora eu quero ver o que vocês vão fazer Mas pode escolher qualquer Não tem problema Meu Deus, meu Deus Sobrando mais Pequenininho, larvinha Uma larvinha de leve A cabeça do besouro Nossa Vai gorfar Vai gorfar Eu vou 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 gorfar, né? Calma, cada um Aí tem negum vomitando Que besourão Nossa Isso aqui é uma mosca Que nojo Bota na bola Mostra aqui pra eles Que bonitinho Olha aqui É isso aqui que eles querem que a gente coma Olha isso aqui É uma larvinha Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, é uma mosquinha Sei lá o que é isso É uma mosquinha, o que que é isso aqui? Meu Deus Vamos lá, galera Bom, vai lá, vai lá Manda bala Manda bala Coloca na boca e foi que foi Vai lá Um de cada vez? Mostrando na câmera? Não, vai todo mundo nesse tempo Vamos lá, galera Quero só ver Tá todo mundo com o inseto aqui Tá aí Nossa, olha isso aqui, mano Meu Deus do céu Isso é um besouro, mano Meu Deus do céu É uma outra coisa É uma outra coisa Bota na boca e vai que Vai lá, galera Três Nossa Dois Um Já Foi Nossa Eu só ouvi os barulhinhos Mano, essa foi a zoeira Os molecada comeram tudo A cara do Flex A molecada comeu tudo Nossa Eu só tô ouvindo os barulhinhos Tralando aqui na minha orelha Bom, rapaziada Vai banheiro, vai banheiro Nego vai correr pro banheiro agora Queria agradecer a todo mundo aí Que viu esse vídeo Os canais deles vão estar aqui na descrição Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Tudo de boa, hein, mano? Tá de boa, hein? Valeu, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui Tchau